Será que o algodão pima e o algodão egípcio realmente são tão bons assim como algumas pessoas dizem? A resposta é sim e hoje eu vou contar pra vocês a explicação técnica por trás disso. Mas não precisa ficar assustado, não vai ser que nem uma aula de ciência, tá? É uma explicação técnica, mas sem exageros. Então vamos lá. Assim como acontece com outras plantas, o algodão possui diferentes espécies. A mais comum delas é a Gossypion hirsutum. Em torno de 90% de todo algodão produzido no mundo é desse tipo. Mas o algodão egípcio e o pima são de uma espécie diferente chamada Gossypion barbadense, que tem como diferencial fibras mais longas. Mas como será que essas fibras impactam na roupa que a gente usa? As fibras são a matéria-prima que compõe o fio, que depois é transformado em tecido, que depois vira uma peça de roupa. E as fibras do algodão clássico, o Gossypion hirsutum, tem um comprimento que varia entre médio e alto. Já o Gossypion barbadense possui fibras extra-longas. Isso faz mais diferença do que pode parecer. Porque no processo de fiação, quanto mais longas forem as fibras, menos emendas serão necessárias para a criação de um fio. Eu coloquei aqui uma imagem que mostra muito bem isso. Vocês estão vendo? Fibras mais longas precisam de menos emendas. Fibras mais curtas precisam de mais emendas. E qual é a consequência disso? Quanto menos emendas tiver, mais bacio e resistente vai ser o fio. E como os fios são de uma qualidade superior, por consequência, o tecido também vai ser. Então você pode estar se perguntando, mas qual a diferença entre algodão egípcio e algodão pima? A resposta é apenas o local de produção, porque ambos são da mesma espécie como a gente já viu, o Gossypion barbadense. O algodão egípcio, como seu nome sugere, é feito no Egito. Já o pima é produzido principalmente no Peru e no sul dos Estados Unidos. Mas para um algodão ser de alta qualidade, a espécie não é o único fator importante. A gente também precisa de um solo rico e de boas técnicas de cultivo. Como essas três regiões, o Egito, o Peru e os sul dos Estados Unidos, têm um ótimo solo e uma longa tradição de plantio de algodão, com agricultores muito experientes, isso leva o Gossypion barbadense a desenvolver todo o seu potencial, gerando com isso os tecidos maravilhosos que a gente usa. Então diz aí nos comentários, você já conhecia essas curiosidades sobre o algodão egípcio e o algodão pima? Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre o tema. Então aproveita e já deixa o seu like para fortalecer o trabalho do boda masculina aqui no YouTube. Eu sou o Pedro Nogue, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.